Oi, tudo bem? Você que é de uma pequena empresa que está iniciando o seu negócio e procura uma maquininha, acompanha o vídeo até o fim que eu vou te mostrar os benefícios da maquininha da Tom. Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para falar um pouco da máquina da Tom. Deixa o like e se inscreve no canal para fortalecer a comunidade. Bom, vou falar um pouco do funcionamento da Tom. Quando você receber a máquina, você vai receber ela desligada, umas vezes com pouca carga. Então, para fazer a primeira ligação da máquina, é só apertar aqui no X, ficar pressionando e ela já vai iniciar em poucos segundos. Bom, quando você liga ela, ela já vem nesse nome inicial porque é o cadastro que você faz já, a opção de escolha lá no site quando você vai adquiri-la. Bom, aqui é a página inicial da maquininha. Você tem os recibos das compras onde foi feita. Bom, aqui em primeiro lugar tem os recibos onde é os comprovantes das suas compras. Se você tiver dúvida para calcular algum valor de compra, calculadora. E os relatórios diários aqui no menu você tem a opção pagamento, cancelamento, calculadora, recibos, relatórios, ajustes e ajuda. Aqui nos pagamentos é onde você vai selecionar o valor, selecionar o pagamento. Pode ser via touch, na tela ou no teclado. Aí você vai selecionar crédito ou débito. Aí dá para aproximar o cartão ou inserir o cartão. Cancelar no X. Se você fez alguma compra equivocada, você pode cancelar junto com o cartão que fez a compra. Que aí eu vou explicar em outro vídeo como cadastra uma senha de administrador. Você tem a opção calculadora, que calcula alguma taxa. Mostra ali que o valor mínimo para passar na máquina é de um real. Os recibos são recibos diários, semanais ou mensais. Que dá para ter um controle para reemitir, reimprimir ou enviar por SMS. Caso o cliente não queira o comprovante impresso. Tem os relatórios das compras. Ajustes, são ajustes da máquina. Que variam entre os sons do teclado, luz, energia. Atualizar o sistema. Alteração de senha, esqueci minha senha. Recibos, restaurar dados. E alguma ajuda da tom que você precise. Fale conosco detalhes da máquina e últimos erros. Pessoal, vou deixar o link oficial aqui embaixo, caso vocês tenham alguma dúvida. Caso tenham alguma dúvida também para sanar, vocês podem deixar nos comentários. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho